Muito boa tarde, meus amigos, mano. Olha que dia lindo. Olha que dia maravilhoso pra mim pegar um carro de 1 milhão e 400 mil. Mano, hoje eu vou pegar o Dodge Challenge do meu amigo Renato Garcia, tá ligado? Ele voltou da África pro Brasil um dia antes que eu e ele pegou minha Lamborghini escondida e isso eu falei que não ia ficar barato, mano. Acabei de reagir ele andando no meu carro e ele acelerou tudo, meu parceiro. E eu falei que eu ia pegar a Ferrari dele, só que, mano, a Ferrari dele não tá aqui. O único carro novo dele que tá aqui, que ninguém conseguiu pegar até agora, é o Dodge, tá ligado? O Dodge é o americano, o bagulho tem mais de 800 cavalos. Mano, tem uma chave preta e uma chave vermelha. A chave vermelha libera toda a cavalaria do carro. É um carro muito forte, é um carro muito bruto. Eu tô com medo de dirigir ele, mas, mano, não vou perder tempo. Bora? Loucura, meu irmão, cara. Mano, é muito caro aquele carro. É muito forte, mano, ele não tem chão, o Renato. O Renato sempre fala, mano, o carro não tem chão, o carro desliza fácil. Mano, é o carro mais perigoso que o Renato tem, tá ligado? Ele é mais perigoso até do que a Ferrari. Então isso que eu tô fazendo hoje, mano, é loucura. Mas, mano, ele pegou minha Lambo e eu não vou deixar esse barato, tá ligado? Ô, Gui, tá tomando banho? Ô, nego, seguinte, e aí, beleza? Chama, pai. Bate. Mano, você não sabe o que eu vou fazer. Vou pegar o dojão do Renato escondido agora. Preto. O preto, o mais forte que tem na casa. Mano, é uma cuidada que não tem chão, e é um camarada que lá, mano, ele é, distraçona tudo. Mano, ele é muito forte. Se você pegar, quando ele, não sei, você sabe, quando ele chegou da África, eu tava aqui, ele tava acassolando. É, então, é por isso? É por isso que eu vou pegar. Não. Ai, gente, gente. Eu vou pegar por causa disso. Ai, não dá bom, mano. Tô fazendo. Eu vou coca e mentos aqui. Ah, por isso que tá cheirando... Mentos. Tá cheirando o cheiro de mentos. Mano, eu vou lá. O Renato tá lá embaixo. Aqui, rapaziada, olha só essa máquina, mano. Que carro louco, meu parceiro. Ele foi, coloca um pedacinho do vídeo do salafralho do Renato, pegando a minha Lamborghini sem minha permissão e acelerando tudo. Uhul! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, vocês viram? Agora eu vou pegar o carro que ele tem mais ciúmes. O carro novo dele que ninguém nunca conseguiu pegar. É hoje, meu parceiro. Esse carro aqui é um verdadeiro... Mano, é uma verdadeira máquina, tá ligado? Você tá maluco, mano? Olha esse carro, como é lindo. Meu Deus! Nossa, eu sou louco. Mano, a chave vermelha tá aqui. Mentira, mano. Mano, a chave vermelha, rapaziada, é uma chave que libera toda a potência do carro. O Renato já explicou isso no vídeo dele quando ele comprou o carro. Eu acho que você já deve estar ligado. E, mano, eu vou acelerar o bagulho, tá ligado? Bora, antes que ele perceba a minha alventa e vem atrás de mim porque ele sabe que eu tô na maldade. Vou tirar a mão ali. Mano, a chave tá aí? Mano, tá vendo que eu nunca deixo a chave aqui? Mano, eu tô com medo de sair pro carro do Renato. E eu vou levar a minha chave junto, senão ele vai pegar o meu carro pra ir atrás de mim com o meu carro. Eu não sou besta. Mano do céu, o que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? Ih, a DCT é maluco, mano. Mano, olha isso. Nossa. Mano, vou ligar o carro. Tem etiqueta ainda, mano. Mano, o bagulho é zero. Nem tirou o carro da etiqueta. O carro tá com mil quilômetros rodados, rapaziada. Pra vocês terem uma ideia de como o carro é novo. Olha ali, viu? Mil km rodados. Olha que carro louco, mano. Mano, deixa eu ligar aqui. Ó. Nossa, mano. O bom que esse carro é silencioso. Mano, o Renato vai me matar, velho. Juro. Quando ele ver esse vídeo aqui, ele vai surtar. Vou ver a ré aqui. Mano, olha quem veio. Não, 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 não. Você vai. Não, não, não. Dá a chave aqui. Não, 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 não. Dá a chave aqui. Elton, eu vou acelerar com você dentro. Eu vou acelerar com você dentro. Ô, Elton. Mas o que você vai aprontar? Mano, o Renato pegou minha lamba. Você não tá sabendo? Ontem. E agora eu tô pegando o carro mais precioso dele. Que a Ferrari não tá aí? Ó. Não sei nem nos pneus. Então tá, bicho. Tchau. Tchau, Elton. Tchau, Elton. Ele frita mais. Tchau. Mano, o Elton apareceu do nada aqui. Eu tirando o carro, velho. Do mesmo. Uou. Mano, esse carro é forte, rapaziada. Nossa. Segurei, Coronado. Eu tô correndo esse carro. Segura esse rapaziada aí. Mano, pegou o carro. Tá, pega. Pega. Mano, que carro forte, mano. Renato, eu tô com o seu carro. Quando você ver esse vídeo, eu espero que você esteja muito triste. Ah, molecada. Peguei o carro do Renato. Agora sim, mano. Agora eu fiquei feliz, mano. Agora eu tô sentindo minha vingança começando a acabar, tá ligado? Começando a acabar. É, tipo, tá no começo dela acabar. É, vai demorar muito, então. Vai demorar. É o que eu falei de frente pra trás. Eu entendi o contrário mesmo. Rapaziada, eu tô com o carro do Renato aqui do Ajão de 800 cavalos, meu parceiro. Ali na frente é uma rotatória. Nossa. Quando chegar lá, você puxa o freio de mão e... E acelera tudo, tudo, tudo. Mano, esse carro, rapaziada, é muito liso. Muito. Tipo, eu não sei o que acontece que ele é muito forte, tá ligado? Eu acho que ele é supercharger. Ele é supercharger. Ele é supercharger. Mano, o que que é um supercharger, rapaziada? Coloca no motor V8 e ele parece que ele... Mano, vem com uma turbina acoplada. E aí? Hoje não? Já peguei aquele dinheiro e nem te paguei? Aí fica pra conta? Valeu. Eu sempre pego o bagulho desse cara, ele fica parado. Coitado. Depois eu chego e dou uma nota de 100 pra ele. Pagou? Pagou. Aí ele... Não vai escrever, ele fica querendo me colocar esse negócio aí no carro. Mano, vou acelerar aqui. Tá pega, mano. Nossa senhora. Fui rápido, hein? Fui rápido, mano. Até o marido. Ô, eu tenho medo desse carro, rapaziada. Que esse carro aqui, ele é meio desgovernado, tá ligado? Ele se traça, né? Tipo, ele que controla onde que eu vou. Não é eu que controlo onde que ele vai. É, eu tô te levando pra passear. É muito louco porque você acelera e você enche uma espécie de turbina, parece. Que é o supercharger. É na... Ô, tá vendo? Que ele vai... Nossa, que louco. Tá vendo? Tá, pega. Tipo, mano, é muito louco esse carro. O que eu falo que enche é um barulho que fica aqui na frente que é muito massa. Ele parece que ele puxa o ar, tá ligado? Tipo, do filtro de ar. Depois eu vou parar o carro, vou subir o capuz e vocês vão ouvir o barulho. É muito lindo, tá ligado? Mano, eu acho que eu vou pra cá porque ele vai dar trânsito. Mano, eu vou fazer igual ele fez, o mesmo caminho. Renato, se você estiver vendo esse vídeo, meu parceiro, eu espero que você esteja adorando, tá bom? E a trilha, e a trilha? Hã? Vai ter trilha? Vai ter trilha, né? Vai pra estada de terra, tá ligado? Na academia. Na academia. Mano, vocês assistiram o vídeo dele pegando melambo, né? Vocês sabem tudo que ele fez com o meu carro. Mano, ele passou um dinheiro pro meu carro. Ah, pega. E peraí ele vindo atrás. Eu também. Agora, mais general. Mano, que forte esse carro. Tá, pega. Mano, que carro louco, meu parceiro. Mano, eu acho que se o Renato ficar sabendo que eu peguei o carro dele, ele quer um troço. Porque esse carro aqui é muito perigoso, rapaziada. Tipo, não tem como eu explicar pra rapaziada, né? É, tipo, ele sai de lado facinho. Tipo, não tem chão, tá ligado? Tipo, não tem chão, rapaziada. É tipo um carro de drift. É, só que, tipo, muito forte de rua. E eu tô com a chave vermelha. Que é a chave que dá mais potência pro carro, tá ligado? Até o painel fica vermelho, né? Ou já é vermelho normal? Ah, não sei. Só sei que eu tô com a chave vermelha igual do meu manual. Ó, pega. Mano, Ana, toma, Ana. Ih! Ah! Que susto, cara. Mano, que louco, velho. Eu quero colocar agora no manual pra me dar aquelas reduzidonas. Aquela saídinha de lado? É. Ai, ai, ai. Eu passei aqui o M. Passei pro M aqui. Sabe que significa esse M, né? Vai dar merda, meu irmão. Mano, tô aqui com o carro. Esqueça tudo, meu parceiro. Nossa! Mano, que louco. Meu Deus! Olha a reduzida do carro. Ó! Nervosa a reduzida, meu parceiro. Freio, né, também. Freio, não. Top demais. Pra você, né? Você tá louco, mano. Eu tô com medo de ligar pro Renato e ele vir pra trás. Tá feia! Tô pegando o jeito do carro, rapaziada. Renato, eu tô em choque. Eu tô com medo desse bagulho. Eu nunca sei se ele tá reto ou se ele já tá de lado, tá ligado? Que sempre ele tá de lado, mano. Mano, esse carro é muito forte, mano. É, é tipo, bizarro. Vocês não tá entendendo. É que eu tô... Mano, eu não tô nem acelerando. Nem acelerando. Não tá nem relando. Não! Eu não tô metendo o pé, mano. Seu cara carro pé, o bagulho sai de lado muito. Você acha que sai de uma hora? Na hora. É, mano. É sério. Segura no C, assim, tipo, pra você. Mano, de verdade mesmo, queria tanto... Nossa! Você ouviu? Eu acelerei tudo. Tudinho. Tá, amiga! Acelerei. Minha do bagulho sai cantando. Tipo, isso eu acelerei tudo. E ele foi de lado, tá ligado? Tipo... Se você acessar uma curva, é drift. Não, aí sai tudo. É uma rotatória inteira. Mano, eu tô louco pra ligar pro Renato, mano. É louco, mas ele vai ter um ataque do coração. Vai, vai. Tipo, esse carro, rapaziada, tá com o controle de distração ligado. Pode ver aqui no painel. Tipo, mano, não tem... Não tá desligado. Eu não acelerei ele com o controle de distração desligado e ele tá derrapando. Não, ele tá tudo ligado. Ele é um carro, tipo, 2022. Muito tecnológico. Ele não é pra, tipo, ficar se tracionando. Imagina você desligar o controle de distração? Não, só bom. Mesma coisa que você estiver andando sem roda, sem pneu. Só uma latadinha. Você tá louco pro gramação desse carro. Vamos acelerar agora. Caramba! Tá pegando! O que é isso, hein, Abel? Tá pegando! Ih, no carro... Tá pegando! Renato, do céu! Eu acho que eu tô derrubando a câmera agora, hein? Você não foi louco, não, mano. Olha isso, mano. Deixa você ficar acelerando. Mano, que gramação e louco. Eu garanto, mano. Eu juro que eu quero acelerar mais. Eu acho que eu tô derrubando a câmera. Puxa muito, mano. Puxa, não consigo mais encostar no banco. Que bagulho massa, Renato. Tá de parabéns, que carro louco. Mano, que... Renato, se tiver vendo esse vídeo, mano, Parabéns pelo carro. Cara incrível. Tão nervoso. Sai na minha frente, Salmano. Quero passar. Mano, tá um rápido, mano. Juro, eu tô abismado. Que bagulho rápido. Eu não tô nem pisando, mano. Eu queria... Eu queria que eu tô com medo, Guilherme. Mano do céu. Eu vou ligar pro Renato. Essa é a hora. Vou ligar pro bicho. Renato. Vou virar pra cá. Deixa eu ligar normal. Deixa eu fechar aqui. Alô. Ô, Renato. Você não pegou meu carro? Minha Lamborghini? Mano, você não sabe onde que eu tô indo com seu carro nesse exato momento, meu parceiro. E eu vou falar uma coisa pra você. É o carro mais forte que você tem. Você tá fumando uma grita meio de boa. Vou só mostrar o carro pra você qual que é. Mano, eu peguei seu carro. É o seguinte, Renato. Vou te falar só um bagulho. Hã? O carro não tem seguro. Não tem seguro? Vale um milhão e meio. É só o Lamborghini ou é você. Esse carro tá com risco. Você tá f***. Você não pegou meu Lamborghini? Mano, ele é muito forte. Muito. Tipo, muito mesmo. Oi? Não soube nada. Esse carro é muito... Nem mexi nele. Ô, de verdade. Ele é muito forte. Eu acelerei, ele traciona parado. Mano, ele sai de lado na curva. Tipo, eu tava uns 160 e virei. Mano, eu fiz uma rotatória inteira. Fui muito louco. Só pra você, de cada vez, ele tá com a chave de cabalos. É muito perigoso. Por quê? Porque ele não me dá a ver nada aí. Mas eu acho que tá. Tá achando a chave vermelha. Aqui, ó. Então é a preta que tá... Ah, que mentiroso. Mentira. Mentira. Eu lembro no vídeo que você falou que era vermelha. É vermelha. É vermelha. Mentira. Mas por que tá tão forte assim? Tá muito... Tá vermelho. Deixa eu ver. Ó. Do meio? Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou mexer em tudo agora. Tchau. Eu acho que ele mentiu. Eu acho que ele mentiu muito. Nossa. Mano, é o carro mais forte que eu tô andando. Mano, juro. É muito forte esse carro. Vocês não estão tendo ideia, rapaziada. Que carro louco, véi. Não tá com 400 cavalos. Mas eu acho que ele meteu do louco. Meteu do louco. É a chave vermelha, óbvio. É a chave vermelha. Óbvio. Quando você liga o carro com a chave vermelha, já dá potência. É, ele tá metendo do louco. Mano, o Renato deve estar em choque na casa dele. Esse exato aumento. E ele tá tipo... Vamos falar pra ele parar que acabou a graça. Pra ele voltar direto pra casa. Tá ligado? É, Renato. Tá nas minhas mãos, meu parceiro. Quer tomar um sorvete? Ah, você vai pagar pra nós? Ah, mano. Eu pago, mano. Eu tô com o carro novo, pá. Eu tô com você, pai. Vambora. Não tô um sorveteinho? Tá, mano. Só pra dar aquela enrolada, pra ele ficar desesperado. Vamo na academia, vamo cortar o cabelo. Tipo, fica a mão cota com o carro na rua? É, a noite inteira. Mano. Na hora é pra ir dar um rolezinho, né? De noitinha. Deixa eu ver se cabe mais longe que é pro cabe. Cabe, né? Cabe, louco. Vambora. Mano, eu tô dando um rolezico com o carro. E, mano, eu tô amando, tá ligado? Olha isso como... Ah, tá tirando, mano. O carro joga pro lado e pro outro. Olha isso. Tá louco. Ô. Tô uma pilha. Mano, ah, Renato. Vai mentir pra outro, meu parceiro. Vai. Vai tu. Ô. Ô, mano. Viado, você do pravor. Tá bom aqui, ó. Não sai mais, Patrinha. Renato, você quer mentir pra mentiroso, meu parceiro? Seu carro é forte pra caramba. Ih, eu tô com medo. Mano. É, acho que melhor deixar o sorvete quieto e levar esse carro pra casa, hein? Você também acha? Eu tô ficando com medo, Jair. Eu também, mano. Porque você tá criando coragem, eu também. Eu também acho. Você tava suave. Agora você tá criando coragem de dar umas pisadas. Daqui a pouco... Muro. Muro. Tá doido. Que isso? Mano, vamos pra casa, rapaziada. Quero ver qual que vai ser a reação do Renato. Mano, ele vai me olhar com um olhar tipo, mano, você teve coragem. Você vai ver? Ele vai olhar com essa cara. Mano, você teve coragem de pegar o carro, um dos carros mais caros da casa, que é esse. Porque, mano, o bagulho é 2022, com 800 cavalos. Zero KM. Zero KM, tá ligado? Tipo, se bater um carro desse, mano, já era. Ninguém arruma, ninguém quer comprar. Acabou com a vida. Acabou com a vida do copião, tá ligado? Então, ele vai olhar pra mim e falar, mano, você teve coragem de pegar o carro, mano, pra gravar um vídeo. Tipo, por que, tá ligado? Mano, eu tenho certeza que ele vai falar isso. Porque, mano, ele falava, é não o tipo de vídeo que compensa. Mano, tá ligado? Deixa o like, mano. Deixa o like nesse vídeo por causa disso. Porque, mano, é um risco, meu parceiro. Pegar um carro de um milhão e meio, dar um rolezinho acelerando e o carro saindo de lado, é um risco. É um risco. Então, mano, deixa o likezaço, rapaziada. Deixa o likezaço, porque meu parceiro tá aproveitando o bicho. Ó, viu? Ah, meu Deus do céu. Esse barulho é o pneu cantando, não é o motor, não. E nós tá na descida. Tipo, não dá nem na subida cantando pneu, tá ligado? Mano, esse carro é muito forte. Mano, eu tô igual a segunda aí. Você tá me apertando. O cinto trava, né? De tão puxa o bagulho. Mano, o cara falou uma coisa e dizia, é verdade. Eu tô perdendo medo do carro. Você tá perdendo medo? Tô perdendo. Melhor ir embora. Ah! Tá andando. Mano, vamo embora. Fica, mano. Vai pra lá, Fica. Eu vou devolver o carro bem agora. Você quer encostar o seu carro no meu? Mano. É muito forte. Rapaziadinha, chegamos. Nossa, mano. Que massa esse rolê, velho. Juro, juro que eu gostei. Vou chegar ali na frente, vou dar uma aceleradona. Mano, isso é engraçado. Vamos lá no Burnout aqui. Um Burnout? É. Ah, tá louco, já escapa, já bate na parede já. Tá no freio. Mano, que carro sensacional. Mano, quer ver? Pisa no freio de mão aqui. Ah, tá no P. É. Achei que seria sacado pernente, mano. Mano, cheguei aqui. Vai lá atrás pra dar um aceleradona. Chave. Pesadíssimo. O que é a mais chave nesse carro, mano, é ali na frente. Ó, vai ali na frente. Tem um escapamento aqui também? Não, tem um bagulho de respiro aqui, ó. Bem aqui perto, ó. Ah, bem aqui? É. Nossa, é verdade. Ele vai um twin, né? É, vai... O capu? Mas é isso, meu parceiro. Cheguei. Ah, já peguei o carro do bicho. Sabe por quê? Você aprontou? Não. Porque vocês aprontam. Porque você... E o salavário do Renato pegou minha Lamborghini. Não, para. Não sei se tu não viu o vídeo, não. Nossa, mano. Eu vi vocês indo cortar o cabelo, fazendo a cadeia. Não, eu falei pra ele não fazer isso. Todo paquetão bonitão. Mano, peguei o carro. Mano, olha o bicho. Eu tô andando com esse bagulho na rua? E é massa? Ou é muito forte? Puxa, puxa, puxa. Eu morro de medo desse carro. Eu juro por Deus, mano. Você é muito louco. Nossa, que medo. Olha o cara. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. É sério, eu juro, mano. Esse carro é venenoso, mano. Esse carro é demais. Esse carro tem dois stars, você é louco. Ele dobra, sei lá, que... A chave vermelha é que dobra, né? Viu como é nada mentiroso? Eu peguei com a chave vermelha. Mano, tá muito forte. Muito. É um carro, tipo... Não cabe. Você acelera, você sai de lado, mano, do nada. Do nada mesmo. Nunca eu tinha dirigido, dirigi hoje e já tô dissatisfeito. Porque eu nunca quis ir mais, não. Aí tem coragem. E aí, rapaziada? Cheguei, ô Marcelo. É um sangue acelerado, hein? É. Valeu do céu, garoto. Ah, mas eu não tô aceleradinha. Você viu o que eu vou ficar aqui no carro? Não, tá com mil caindo só. Mano. Que isso? Braga. Braga. Você não desbloqueou ele. Amém. É. Não sei. Você não conseguiu desbloquear ele. Eu acho que eu desbloqueei, porque, mano... Ou, onde você clicou pra desbloquear? Mas só virou a chave. Só virou. Só virou. Não, então não desbloqueou. Ufa, velho. Para de mentir. Fala a verdade. Já tava forte pra caralho. Mano, não tava. Não tava. Fala aí, tem. Desbloqueou? Não desbloquearam. Não desbloquearam. Já tava dando pra acertar o seu carro. Não, mas eu já aperto. Só pra ver o seu fixe. Dentro do bagulho, é... Ah, mentiroso. Mano, é muito massa o seu carro. Gostei. Não, mas você não morra dura uns 800. Vai lá, eu tô pra morra. Mas eu não quero que você ande. Hã? Perigoso. É muito perigoso, pô. Eu acelerava, ele escorregava de primeira, de segunda. Não, não, mas com 800, você tá em terceira, anda, não, você acelera, ele roda. Terceira. Pô, daí que o menino que tava aqui comigo, ele falou, mano, eu achei que era só uma bagulha de filme. Só que é uma função desbloquear ele. É realmente pra pessoas como você não conseguir desbloquear. Eu vou toreá-lo. Braço. Vou dar uma outra volta. Como é que é, ó? Desbloqueando. Não, tá pago. Hã? Tá pago. O quê? Tá pago? Não, foi só o começo. Não, vai se ferrar, tá louco? Não, não, não. Você não deu carro mais caro. Não, filho, eu vou pegar sua Ferrari e vou fazer a E-Food, igual você fez KM na minha Lamborghini. Que E-Food, não? Eu vou ficar fazendo KM, eu vou ficar andando a cidade inteira. Isso aí só foi pra uma voltinha que eu sempre quis andar. Tá louco, cara, você vai pagar a desvalorização? Vou, e você vai pagar a desvalorização da tarde. Ô, louco, a desvalorização... Você andou o dia inteiro com o meu carro. Nem o dono do carro antigo andou mais... Eu dei 11 quilômetros. Eu contei. Tem anotado na barita lá. 11 quilômetros, é muita coisa? Daqui na academia é 20? Nossa, que academia você tá treinando? E outro, eu demorei 5 minutos, sensacional. Não deu nem tempo pra resfriar. 11 KM, você roletou o dia inteiro. Você mesmo... Não, o vídeo eu fiz parecer que... Não, não... Mas era a Lamborghini que na academia eu te encontrei. Ela você tava cortando o giro, regaçando, era tua? Era. Ah! E você deu uma meitava, porque eu sei que você... Você tá... Porque eu vi o Camaro Amarelo. Eu tava lá mesmo. Aí, rapaziada, pegamos... Pô, seu sossegado, é uma guerra que o senhor não pode ganhar. Você deve mais carro o quê, ó? Eu posso pegar a barra, seu. Tá, tá bom. Então tá bom. Beleza? Não, beleza. Já viu o sossegado meu submerso? Você já viu... Você já... Você já viu... Você já viu... Você para. Você para. Deixa eu ver o que ele tem mais. Você tem um avião, tá? Já... Já viu um submarino, avião? Então? Aquele ali. Sabe aquela carriola que tá segurando ele? Se não é colocar ele de ponta cabeça nessa rampa, ele vai pra lá no rio. Nós vai brincar, sabe de quê? Rio! Nós vai brincar de submarino com aquele avião lá. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Você já viu o Samuia com outro? Então, você vai ver, então. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Peguei, mano. O carro do Renato escondido, bicho. Ele tentou se fazer de turão, tá ligado? Tentou. Eu ainda acho que ele meteu o louco. Ele tá metendo o do louco. Mas é isso, mano. Se você gostou, deixa o like. E, mano, se você quer que eu pegue a Ferrari dele pra dar um rolê aí na cidade, ou ir numa revoadinha de quebrinha, deixa o like, demorou? Valeu, falou e fui.